As cidades do litoral norte esperam mais de 1 milhão e 420 mil pessoas, eu acho que esse número é até maior, viu, pro feriado do ano novo. Em Caraguatatuba, o município aguarda 500 mil turistas. Ao todo, 1 milhão de pessoas devem visitar a cidade até o carnaval. Hoje, os hotéis já beiram 90% de ocupação. Já em São Sebastião, a prefeitura estima que 300 mil turistas visitem a cidade no feriado. Segundo a Secretaria de Turismo, estima-se em aproximadamente 100% o índice de ocupação na rede hoteleira da cidade durante as festas de final de ano. Na cidade de Ubatuba, a expectativa é que cerca de 500 mil visitantes cheguem para o Réveillon, lá na cidade. Legenda Adriana Zanotto